Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros, aqui do Psicologia Nova. Espero que vocês estejam todos bem com saúde. Nós vamos fazer uma breve análise agora do edital da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, que saiu ontem à noite, e a prova é praticamente daqui a dois meses. Então, se você escolher o material errado ou a estratégia errada, provavelmente você vai perder muito tempo. Então, toma muito cuidado, até porque nós vamos falar dos diferenciais dos nossos cursos, ok? A primeira coisa que você vai fazer é entrar no nosso site do Psicologia Nova. Então, vem comigo. Esse daqui é o nosso curso, aliás, esse aqui é o nosso site, o site do Psicologia Nova, que provavelmente você já conhece. Ah, lembrando uma coisa muito importante. Nós vamos tratar aqui não só da área da psicologia, como também de outras áreas. Então, tem muita gente da área de enfermagem, ou até da área da medicina, que acaba comprando nos nossos cursos. Claro que é uma honra receber todos vocês aqui, mas sempre que possível, eu vou direcionar, digamos assim, para a nossa área, a área da psicologia. Esse é o nosso cargo-chefe, ok? Vamos lá, vamos começar, então. Esse aqui é o nosso site. Dá uma olhadinha lá. Professor, eu quero conhecer o curso. Como é que eu faço? Pode ser que a carinha dele esteja diferente, né? Quase todo dia a gente muda um pouquinho a carinha dele. Desce e aí procura. Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Claro que se você clicar, você vai ter mais informações, mas outra maneira de chegar é por aqui, ó. Secretaria. Vamos procurar na barrinha de pesquisa. Secretaria. Aparece um bocado, secretaria, um bocado de curso, e eu vou entrar no curso completo, ok? No curso completo. Ele é até mais tranquilo para nós conversarmos sobre os conteúdos. Vamos lá. Lembrando, eu vou fazer a análise a partir da própria descrição do nosso curso e isso você encontra. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu resolvo. Não tem problema não. Primeira coisa importante para quem está assistindo isso no tempo certo, promoção de lançamento. Então, se você somar as disciplinas isoladas, são seis disciplinas, você vai ter aqui a bagatela de R$ 1.844,00. Como nós estamos no mês bom, mês interessante, mês de novembro, juntei tudo e estou lançando agora, durante essa primeira semana, por R$ 1.199,00. Lembrando que esse daqui é um curso. Gente, eu tenho que falar isso. Isso é muito importante porque algumas pessoas acabam confundindo. Elas acabam não entendendo isso. Eu sei que não é o seu caso, mas eu tenho que deixar isso registrado. Esse curso completo é para a parte objetiva, certo? Tem outro curso para redação. É um curso que não vai ter redações corrigidas, até porque o tempo é muito curto, mas que vai apresentar técnicas de estudo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Técnicas de estudo, não. Técnicas de organização do conteúdo, como é que a FAUG entende, será que precisa de introdução, será que precisa de conclusão, e um monte de modelo de redação para o assunto que vai cair, que não é psicologia, viu? É um assunto de gestão e governança dentro do campo do SUS, ok? Eu falo sobre isso daqui a pouco. Tem curso no nosso site também, então fica relax aí, tranquilo. Tenha segurança que nós estamos fazendo e vamos fazer o melhor para todos vocês. Voltando aqui para o nosso site, para nós conversarmos um pouco sobre esse concurso. Espero que todos estejam conseguindo ver. Eu estou gravando isso aqui no dia 6 de novembro, então é o valor desse momento agora. Corre lá para o site. Análise do edital. O cargo é o de número 65, o cargo de psicólogo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouco. Consigo? O cargo de psicólogo. Olha só, são 15 vagas, 11 para ampla concorrência, para pessoas com deficiência 2 e para negros 2. É assim que está no edital, ok? A remuneração inicial, alguns vão reclamar, professor, mas é muito baixo, eu gostaria de receber mais. Aqui que está o pulo do gato. Gente, o pulo do gato. Eu falei sobre isso até no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo do WhatsApp para psicólogos do Rio Grande do Sul. Eu falei, gente, tem um easter egg aqui. E esse easter egg é bem tranquilo, vou falar mais na frente, mas essa remuneração pode duplicar. Pode duplicar, chega a quase 7 mil reais. E ainda tem mais alguns benefícios, capacitação, etc, etc. É bom? Vale a pena? Vale. Então, muita gente que está estudando, por exemplo, para a Prefeitura de Porto Alegre, vou até mostrar aqui no nosso site, muita gente que está estudando, por exemplo, para a Prefeitura de Porto Alegre ou para a Procuradoria Geral do Rio Grande do Sul, vai deixar de estudar para esse concurso e vice-versa. Procuradoria Geral do Rio Grande do Sul, temos Blumenau e tal, tem esse curso daqui que eu tenho que mostrar para vocês, um curso que está tendo uma boa procura, claro. PGE, pouca gente está se aventurando, porque a remuneração é alta, eu acho que essa é a melhor explicação, mas, por exemplo, Prefeitura de Porto Alegre vai bombar. Eu acho que esse da Secretaria de Saúde não vai bombar tanto. Não sei, é expectativa minha. Vamos ver, vamos ver. Por que eu estou comparando com o PGE, Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul? Porque se você parar para olhar aqui a professora Monique Mistura, que está capitaneando esse curso, a remuneração inicial é de R$ 7 mil e pouco. Olha a quantidade de vagas. Bem pequena, não é? Uma quantidade bem pequena de vagas. Professor, tem algum problema isso? Não, não tem. Mas o que eu estou dizendo é que esse concurso da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul é um concurso que vai pagar praticamente a mesma coisa dependendo de algumas condições. E é o que nós vamos ver já já. Perfeito? Vamos lá. Vou fazer uma análise agora direto, sem pausa, para comentários do porquê que você deveria fazer esse concurso, porque eu acho que isso mesmo, isso aqui mesmo que eu estou mostrando, já é suficiente. Período de inscrição até o dia 6 de dezembro. são 30 horas semanais para R$ 3.473. E aí, uma coisa muito importante é, cara, meu amigo, depois que você entrar, você pode fazer adesão para 40 horas semanais, certo? Depois que entrar, não é, ah, vou fazer um concurso para 40, outro para 30, não existe isso. Depois que você entrar, você pode optar pelas 40 horas, que seria o tempo normal. 30 horas é um tempo reduzido, R$ 3.000 e pouco para um tempo reduzido. Só que a gente está falando 10 horas a mais e o dobro, o dobro, depois de um certo tempo, claro, o dobro da remuneração. Olha que coisa tranquila, de verdade. Eu faria, se eu estivesse na região sul, eu faria, ou se eu estivesse em outro lugar do Brasil e tivesse a oportunidade de viajar, eu faria sem pensar duas vezes. Esse aqui é o nosso atendente, de vez em quando ele aparece aqui no site, nos horários de trabalho ele está sempre lá, não é o caso agora. Agora já é sábado à tarde, ele já deve estar em casa descansando. A prova vai ser no dia 9 de janeiro pela manhã. A banca é uma banca muito conhecida nossa, é uma banca FAURGS, que, por exemplo, no campo da psicologia, ela é uma banca quase que única. Ela se parece com alguma outra banca? Não, eu vou mostrar para vocês. Eu falo isso por quê? Porque nós já corrigimos dezenas de provas da banca FAURGS, já preparamos curso para a banca FAURGS, temos resultados da banca FAURGS, nós entendemos dessa banca e, principalmente, se você está procurando uma banca irmã, você vai ter uma dificuldade, mas, meu amigo, uma dificuldade muito grande. Ou seja, se você está estudando por um material, mesmo do Psicologia Nova, para outras bancas, foco na banca SESP, o FCC, até pelos conteúdos, você vai perceber que essa minha orientação faz sentido. Não faça isso. Não faça isso. Pega um curso novinho, atualizado e direcionado para esse concurso, porque os assuntos daqui são diferentes. É FAURGS, minha gente. A inscrição está um pouco salgadinha, mas vale a pena. É um investimento que você vai fazer. Se você quiser se inscrever logo, já entra aqui no link da inscrição, não perca. Tem aluno que acaba perdendo. Todo concurso é assim. Entra no nosso curso e esquece de fazer a inscrição. Não quero que seja o seu caso. Para mais informações, eu deixei o link na descrição do nosso site. Tem aqui, Cargo Horário, Trabalho e Remuneração. Isso aqui é importante. Vamos ler juntos. 30 horas semanais com opção pelo regime Dedicação Exclusiva e Cargo Horário de 40 horas semanais com gratificação sobre o vencimento básico de 50% a partir da publicação no Diário Oficial do Estado, 75% após 6 meses e 100% após 1 ano e 4 meses. Então, o que eu falei para vocês? Entrou, passou para 30 horas? Maravilha. Ok. Mas aí você faz lá dentro a opção pelo regime Dedicação Exclusiva e Cargo Horário de 40 horas. Aí a parada aumenta, o valor aumenta. Depois de 1 ano e 4 meses, conforme lei estadual número 13.410 de 2010 e regulamento número 1 de 2010, você vai receber 100% a mais. E aí você chega nesse valor. Antes que alguém pergunte, 6.946 reais após 1 ano. Professor, tem mais coisa? Tem. Então, você pode dar uma lida aqui no nosso site. Caso nós encontremos mais coisas, nós vamos adicionar. Ó, quem tem mestrado, doutorado, ganha todo mês 790 reais. Certo? Vamos atrás aí de Vale Transporte. Sei lá. Tudo, 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 tudo. E sempre que nós tivermos alguma novidade, nós vamos colocar aqui na descrição do curso. Lotação. Essas que são as cidades. Então, não necessariamente você vai para Porto Alegre. Gente, são 15 vagas. Pode ser que você comece em Porto Alegre e depois vá para Palmeira das Missões. Um grande abraço para a galera do Palmeira das Missões. Santa Rosa. A minha cidade de Rio Grande não está aqui. Mas tudo bem. Vou ficar de boa aqui, quietinho na minha. Caxias do Sul, Passo Fundo, Bagé, Cachoeira do Sul, Cruz Alto. Tem um monte de lugar. Alegre, Terexim, Santo Ângelo. Santo Ângelo é bonito, viu? Tem um parque aquático lá maravilhoso. Santa Cruz do Sul, Santa... Enfim. Você pode, sei lá, ter uma migração depois de um tempo. Perfeito? Nada impede. As provas terão duas etapas. A primeira com a prova escrita, que vai ter a redação. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vai ter a parte das questões objetivas e da redação. Essa é a primeira parte e a segunda etapa é a prova de títulos. Antes que você pergunte, professor, eu não tenho título. Vale a pena fazer? São muitas vagas. E eu acabei de falar para você que os concurseiros, eles vão se dispersar. Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul e nessa semana ou na outra vai abrir SPGG. Então, assim, cara, é muito concurso para a região sul. Fora os outros concursos aí de algumas outras prefeituras que nós não estamos nem contemplando, mas que tem lá na nossa central de concurso. Ou seja, minha expectativa é, por conta dessa divisão, a concorrência vai ser baixa. Eu não sei se o nível vai ser baixo, porque eu quero garantir que os nossos alunos passem todos os cursos, aliás, passem todos os concursos, que nós abrimos curso. Ok? Vamos seguir então aqui com a nossa singela apresentação a partir do nosso site. Olha, para o cargo de nível superior, a prova escrita e tal, e tal. Ah, gente, desculpe, eu comecei a falar do assunto, eu parei, desculpa, é normal. Esse será o professor de vocês na área da psicologia, eu tenho um histórico de 10 anos de aprovações, enfim, dá uma olhada lá no YouTube, enquanto nós temos 100 entrevistas praticamente publicadas no YouTube, tem concorrente com uma. E ainda assim, a pessoa, enfim, tem uma polêmica aí por trás. Então, a gente sabe o que a gente está fazendo. Nós somos especialistas na área de concurso, na área da psicologia. E aí o aluno pergunta, eu não tenho título. Tudo bem, faz o concurso, tem muita vaga, a concorrência vai se dissipar, dois candidatos vai ser bem dissipada, isso é normal de acontecer, com tanto concurso acontecendo. E, principalmente, a prova de títulos não tem um peso tão grande. Se você mandar bem na sua redação, você vai ganhar o dobro dos pontos do que aquela pessoa que tem todos os títulos do mundo, o que é quase impossível. Raramente eu vejo alguém conseguindo preencher toda a prova de títulos, certo? A prova de títulos, lá no finalzinho, vai valer 30 pontos. A prova objetiva, 140. A prova discursiva, aliás, a prova de redação, vamos usar a expressão correta, vale 60 pontos. Então, só a parte objetiva, a parte de marcar lá as questões e a parte da redação já valem 200 pontos, ok? Se garanta nisso. Ganhe de forma incontestável e eu dou diversos exemplos ao longo aqui da nossa história. Fiz uma entrevista recentemente com o primeiro lugar da Secretaria de Saúde da Lagoas, que não tinha título nenhum, certo? E está lá em primeiro lugar, a gente está esperando que ele seja chamado logo. Essa foi a mais recente, foi em dois dias, na verdade, essa entrevista. Ok? Vamos voltar para cá. Se você não tem título, não tem problema. Ganhe, meu amigo, porque a prova de títulos vale pouco comparando aí com o total que nós estamos vendo. Vale menos do que 15% da nota final e é quase impossível que alguém tenha todos os títulos. Beleza, para a parte objetiva, é disso que trata esse curso completo. Esse curso completo é para a nossa parte objetiva. Vamos lá. Nós temos 16 questões de língua portuguesa, o professor Juliano Viegas vai capitanear esse assunto. 30 questões de governança e gestão do SUS. Professor, quem que vai dar aula nisso, gestão e governança do SUS? Eu vou dar aula porque eu não sou psicólogo, não sei se você sabe, eu tenho a formação de psicologia, trabalhei com psicologia durante muito tempo, sou professor de psicologia, mas eu sou servidor público hoje em dia no Ministério da Justiça, mas entrei pelo Ministério do Planejamento, trabalhei e sou hoje em dia analista do planejamento e orçamento, pode procurar isso no portal Transparência, tudo confirmado lá. Trabalhei durante um tempo na área da saúde, acompanhei políticas públicas, trabalhei com planejamento, com a parte financeira, enfim, controle social, zilhões de coisas dentro desse campo e claro, vou colocar um pouco, um pouco, um pouco da nossa experiência nesse campo de gestão e governança do SUS. E os assuntos não são diferentes do que eu já trabalhei, você vai perceber isso de forma muito fácil, só que o foco é concurso, não é a vida real, não vou contar causos, não, o foco vai ser resolver questões da Banca Faúrgis. e nos cursos onde isso for possível, nós vamos liberar antecipadamente um caderno legislativo para que vocês tenham a lei seca e façam as anotações, além do nosso material, dos PDFs aí, com tudo esquematizado, organizado, bonitinho para você, seguindo aqui com a nossa apresentação. Então, temos governança e gestão do SUS, nós temos a par de conhecimentos específicos na área da psicologia, parece muito grande o conteúdo de psicologia, mas não é, vocês vão fazer quase que uma especialização comigo, vocês vão perceber. Temos a parte legislação do SUS, a parte legislação do SUS, ela está bem tranquila, até com as três portarias de consolidação, vocês vão ver. Temos questões de direito público, o professor Gustavo Fregapone vai trabalhar esse assunto com vocês, e informática, claro, o professor André Almeida, nossa mãe de NAC, acaba adivinhando aí as questões dos concursos, é incrível o que ele faz. A prova de redação, vai valer 30 pontos, com peso 2, então são 60 pontos, lembrando que a prova de redação, o curso de redação é um outro curso que não tem correção por conta do tempo, mas que vai trazer a maior quantidade possível de modelos para vocês, depois nós temos a prova de títulos, de boa. Sobre a prova de redação, a prova de redação vale 30 pontos, e será solicitado ao candidato que redija um texto sobre o tema relacionado à matéria de governança e gestão do sistema de saúde, então não é conhecimento específico, gente, é aquela matéria que eu falei lá atrás, governança e gestão do SUS, é o que vai cair aqui, governança e gestão do SUS, perfeito? Então vai ser um tema sobre isso. De boa, uma redação, uma redação, então é tudo ou nada? É tudo ou nada? Critério de avaliação da redação, depois você pode dar uma olhada nessa forma de entender a divisão da pontuação, 30 pontos para a parte analítica, 30 para a parte holística, a parte analítica se diferencia entre expressão e conteúdo, estrutura e conteúdo, perdão, estrutura e conteúdo e expressão, 30 pontos para isso, e aí o Juliano Viegas, eu e o professor Juliano Viegas vamos mostrar o que significa isso e como você deve trabalhar esse assunto. Sobre o nosso curso, é uma carga horária gigante, 130 horas aula. Então você vai pensar o seguinte, ah, eu quero começar a estudar agora, lembrando que as primeiras aulas serão lançadas no dia 10, nós vamos adiantar o máximo possível de aulas para que você já tenha conteúdo para estudar, tá certo? Eu vou começar a estudar agora, eu vou esperar depois alguma coisa acontecer, a virada do cartão lá em janeiro, a prova dia 9 de janeiro. Um dia menos de estudo é um dia mais de vantagem do seu concorrente em relação a você. Pensa nisso, ok? Cada dia vale, cada dia vale. Aliás, eu já vou fazer o seguinte, terminando aqui esse nosso encontro, eu já vou programar o início das nossas aulas para amanhã, domingo, domingo, ok? Dia 7, vocês vão ver aí, confiram isso no edital. na programação do nosso curso. Qualquer atoração do curso, eu coloco aqui na descrição do curso. Maravilha? Então, comecei dia 10 aqui, mas já falei para vocês que vou alterar para o dia 7. De boa, é domingo, mas domingo é dia de estudo também. Temos aqui, então, a capinha do curso, você entra lá e agora vamos para a parte importante, até para o pessoal que não é da área da psicologia entender um pouco mais sobre o nosso trabalho, ok? Clica lá em descrição do curso, certo? Descrição do curso, está aqui, curso completo, direitinho, cargo horário, liberação das aulas e aí, na descrição do curso, nós temos as datas prováveis de liberação das aulas, então, pode ser que a gente adiante isso, como eu acabei falando agora, ou que tem algum problema, a gente acabe passando para o dia seguinte ou dois dias depois. Isso sempre vai estar na descrição do curso. Governança e gestão do sistema único de saúde, a parte portuguesa é bem tranquila para vocês, é um assunto extremamente básico. O professor Juliano Viegas, eu conversei com ele agora há pouco sobre a possibilidade de nós adicionarmos, além dessa nossa carga horária, mais algumas aulas só de resolução de questões da FAURGS, nós estamos trabalhando para isso, certo? E aí começa a governança, gestão do sistema único de saúde. Olha o assunto, é um assunto gostoso, é um assunto legal. Participação e controle social, controle social e participação, eu já agrupei, então aqui já está tudo agrupado, no edital está desorganizado, aqui você já encontra só o filé. História e evolução das políticas de saúde no Brasil, isso é coisa para caramba, gente. Lembrando que nem todo assunto nosso tem videoaula, mas tem no PDF. Tendo no PDF e complementando com a videoaula, você vai ter sucesso na prova. Políticas de saúde no Brasil, isso é um tema gigante, de amplo. Sistema único de saúde, evolução, princípios diretrizes, aquela parte, princípios doutrinários, certo? Enfim, é o jogo tranquilo da banca. Financiamento do sistema único de saúde é um tópico delicado, felizmente vocês vão ter aula com analista do planejamento e orçamento, viu que serve para alguma coisa o título? Tá aqui, ó. Enfim, na aula 3 vamos trabalhar com redes de atenção à saúde, gestão e planejamento, financiamento e tal, que é uma retomada desse tópico 2. Não tem problema nenhum, se depois eu alterar a ordem desses tópicos para melhor ensinar, não tem problema nenhum. Inovação na atenção ambulatorial especializada, ficou um pouco distorcido, um pouco fora do contexto desse tópico, dentro do nível dos outros, mas tudo bem, tá no edital, a gente ama de paixão. E aí, segue, dá uma lida lá, missão, a aula 5 é temática, só sobre o Rio Grande do Sul, missão e competência da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, então, é, é, gente, aquela parte organizacional que eles vão cobrar aqui dentro de gestão e governança, faz sentido, é a parte administrativa. E plano estadual de saúde, 2023, senta que lá vem a história, tem uma história para contar sobre isso, é enorme esse plano, mas, enfim, é a nossa casa. Monitoramento e avaliação, indicadores de saúde, sistemas de informação, esse tópico daqui é importante, está atualizadíssimo, gestão do trabalho em saúde, a crise contemporânea dos modelos de atenção à saúde, eu estou muito feliz com esse tópico da aula de número 7, e por último, judicialização da saúde. Por quê? Porque eu já havia produzido material sobre isso antes, eu já havia, é, trabalhado, é, nesse assunto, desde 2014, e eu nunca vi cair em concurso, eu trabalhei como servidor público, então acompanhei, estatísticas e tal, e tudo isso vocês vão ver dentro do nosso curso, sem problema nenhum, sem problema nenhum, ok? Legislação do SUS, eu também vou dar esse assunto, tem a Constituição da República Federativa do Brasil, esse assunto daqui vai estar no direito público, ok? Essa parte dos artigos quinto e sexto vão ser trabalhados pelo professor Gustavo Fregapani lá no curso dele de direito público, tranquilo? E o restante é comigo, tem uma coisa só do artigo quinto que tem a ver com saúde, o resto é erro de mira, e a legislação básica e clássica para qualquer banca que cobra legislação e saúde, exceto a parte final, olha como essa parte final ela é marota, portaria de consolidação número um, portaria de consolidação número dois, portaria de consolidação número três, gente, é coisa pra caramba, mas eu já tenho isso, tudo, tudo, tudo esquematizado para vocês, direito público, o grande irmão professor Gustavo Fregapani vai trabalhar isso daqui com vocês, é muita coisa também, é muito assunto, não tô colocando medo, tô falando pra vocês o seguinte, quem enfrentar e chegar até o final, sei lá, tem 70%, 80% de chance de passar em relação àquela pessoa que não der conta de toda a matéria, então já é uma barreira, e isso é necessário, a vaga não é sua, estude ativamente, lute por ela, torne prioridade seu estudo e faça a coisa acontecer, perfeito? Informática, nosso professor Mãe de Ná, que advinha as questões de qualquer banca, vai trabalhar em quatro aulas com vocês, é uma carga horária que vai passar das 20 horas, podem confiar, e por último, pra quem estiver no curso completo no isolado de psicologia, temos a análise, uma análise sincera que só eu sei fazer, daquele meu jeitinho, maroto, bonito, legal, sobre a banca FAURGS, então vocês vão ver, por exemplo, qual que é a trilha de provas que vocês têm que ter, quais foram as últimas provas da FAURGS, como é que vocês têm que entender esses assuntos, porque não se enganem, não se enganem, metade dos assuntos aqui, metade não, um terço dos assuntos na área da psicologia nunca foram cobrados em concurso, e pra FAURGS também não, como que a gente faz? Ah, e é o segredo, você tem que entrar no curso pra entender, ok? Mas não vai ser um curso raso, não, eu garanto isso pra vocês, até porque a carga horária do nosso curso é de 30 horas, é muita coisa, meu amigo, é muita coisa, aí psicologia e saúde pública, psicologia da saúde, é a mesma coisa, mesma coisa, psicologia social e saúde, é pouquinha coisa, essa primeira parte é muita coisa, essa segunda parte é pouquinha coisa, fica tranquilo, aí temos políticas públicas, saúde mental e atenção psicosocial, é o tópico Coringa, um quarto do curso vai ser baseado nisso, tecnologias de cuidado em saúde, psicologia, formação em saúde, assistência, gestão, ensino e controle social, entre educação e saúde aqui, claro, opa, já tô dando a dica, educação e saúde vai entrar aqui, ok? Vamos lá, qualificação, capacitação das equipes, aspectos éticos e humanísticos, essa aula 4, ela é bem chutinha, tem pouquinha coisa, só que aí agora as aulas vão ficar mais calibradas, gestão do trabalho, política, gestão, acompanhamento, desenvolvimento e educação, é um campo organizacional, vamos entender isso, é um campo organizacional, cultura organizacional e contexto do serviço público, é cultura organizacional, aplicada ao serviço público, pela FAURGS, pode ser só a questão básica de alguns autores que a banca já usa, mas pode ser que tenhamos novidades aí, e aí, na última aula, gestão do cuidado e linha de cuidado em saúde mental, instituições, saúde do trabalhador, enfim, saúde do trabalhador é um tema complicado para a FAURGS, se você já fez prova antes da FAURGS, você sabe o risco que alguns assuntos têm, é uma outra coisa, é como a UFG, Universidade Federal de Goiás, quando ela faz uma prova, é só aquele assunto ali, você não usa aquele conteúdo para mais nada, praticamente, vai ser o mesmo caso aqui, certo? Então, de verdade, eu espero que você confie no nosso trabalho, opa, você venha conosco nessa grande jornada, tem muito conteúdo, muito conteúdo, o pessoal vai olhar assim, a remuneração é alta, ó, a média do concurseiro na área da psicologia, independente do estado, é baixa autoestima, isso acontece, você sabe disso, meu amigo, a remuneração é alta, pode duplicar, não, não estou preparado, eu estou dizendo para você que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em N concurso, aquele concurseiro que nunca estudou para concurso, estudou só uma vez, está terminando a faculdade, vai fazer, vai passar, até porque nós temos muitas vagas aqui, concurseiro de psicologia não tem que ter autoestima, não, tem que ter cara de pau para enfrentar um negócio desse e chegar lá, foi assim comigo, eu cheguei, tudo bem, depois de dez concursos aí, encontrando o que eu passei, o que eu acabei me afinando, não me arrependo jamais, tenha cara de pau, enfrente, escolha o material certo, expressar da gente, nós estamos sempre aqui, grande abraço, fica com Deus, saúde, paz, e aí, a sua aprovação, a gente corre atrás, só que juntos. E aí,